O que é? O que é? O que é? Hum, não é nada C entretenimento para o clima. Lecione de aniversário. Lecione de aniversário. Você não sabe que o clima é uman. Certo. Ok, ok, depois. Fiquei naız, ok? Fiquei na minha família com ele? Sou um século. Provide o público. Provide o público. Provide o público. ns аm. Vamos a cumprir. Esse jogador quer um cumprir um jogo. Nاصر, você pode me enviar, certo? Não, eu vou entrar. Eu vou fazer isso. Ok, eu vou fazer isso. Ok, eu vou fazer isso. Eu vou entrar aqui. O que é isso? Eu vou entrar aqui. Vamos lá, Nاصر. Onde você está? Olha, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso, Nاصر. Vamos lá, Nاصر. Vamos lá, Nاصر. Você é um Tricê? Não tem que fazer isso. Tem que fazer isso, Nاصر. Tem que fazer isso, Nاصر. Nاصر. Por que você não está acima? Você é um Tricê? Não, não tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Nacê. Tricê. Nacê. Tem que fazer isso. Tem que fazer isso, Nاصر? Tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Não, isso começa. Tem que fazer isso. Tem um cara de sangra com a ligação. Tem que fazer isso, a paração, a qualidade de sangra. Nacê. Tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Tem. O que você tem aqui? Tem aqui. Eu tenho que fazer isso depois. Oh! Precisa! Vamos fazer alguma coisa. Deixem-se. Precisa. Deixem-se. Precisa. 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 Devol Sitação. Deixem-se. Vocês são reset. Como você faz? Nassim, não vai fazer o que faz. Como você faz? Como você faz? levanta, levanta. Você não dá ele para fazer? Não dá certo? Não dá para fazer o outro. Deixem-se. Outro. VouZeg! Este é o outro. E ele leva para todos. Estamos a fazer um outro. Abenou! Fico muito bom! Ih mano vai te fazer! Ahahahah! Fico que você está fazendo! Ahahahha! Fica de tudo! Uma das que não conseguiu! Não no arraste! Não! Nós estávamos um pessoal! Estou fazendo isso! Não, 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 não! Me lhe disse lá... Olha aí, você viu? Você viu? Você viu isso aí. Eu vou te dar uma. Safировa essa camada minha car vai virar! É claro! Você está meisando. Você está meando. Você está meando? Fala, eu não sei se você está meando. Você está meando. Se você está meando Você está meando. Eu não! Você está meando. Eu estou meando. Qual é alguém? Qual é alguém? Ei, me olhei. O que aconteceu? Você vai sair de Sá'ed, Sifo, e Amar. Ele morreu. Ok, eu estou tentando. Eu consegui sair de Sá'ed, eu te lembro. O que é? O que é? Eu vou dar um barco. Lubi? Amar, você vai sair? Não, não, não. Não, não, não. Sá'ed. Este崇. Onde está? Amar, o que é? Eu vou dar um barco. Foi você cheio de mim? Você fez eu, meu filho. Não sei para quem é isso. Eu estou falando de um barco. Você deve. É um barco de ninguém. Eu estou teindo, cara. Eu não sei. Eu sou um barco de ninguém. Eu estou com a mulher. Eu sou um barco de ninguém. Eu estou com a mulher. . 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 Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau! Não, não, não! Não, não, não! Como eu não vou fazer isso? Não sei, tchau! Não sei como eu estou, como eu estou? Tchau! Vamos lá! Como que você está fazendo isso? É uma coisa! É uma coisa que você está fazendo! É legal! Não é um problema para você. Essa é uma coisa que você está fazendo. Muito bom! Você pode fazer isso, cara! Você está fazendo isso! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Olha, tchau! Tchau! Ahi, come on, não vai! Onde está ele? Não tem nada mais. Você vai lá para o outro. Ele vai lá para o outro! Que coisa! O que você vai ver? Você vai ver em um bairro. Eu vejo você! Você vê? Eu vejo você! . 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 Quem é que é somente, eu não repetir eu. Eu toque, eu toque, eu toque, eu fico. Ah, Amar, amou não acredita, Amar, deixe-se a sua carreira, tente-se a carreira, a rede. Você sabe o que você tem aqui? Você sabe? É bom! Bom dia! Isso é ane! O inferno! Não! A gente não pode morrer em mim, E, claro! Sim Não! Não! Vou pegar o Lube! Não, não! O que você vai fazer? Certo! Certo! O Lube! Eu vou pegar o Lube! O Lube! O Lube! O Lube! O Lube! É isso aí! Lá, viz. Bem-viz! Seja muito bem maravilha! Agora o Lube! Vamos lá! Mas eu posso fazer isso! Não, não! Eu não sei fazer isso aí! Portanto, você tem que fazer isso aí! Bem-viz! Não tem uma esclada! Não tem uma esclada! Não tem uma esclada! Não tem uma esclada! Deus lembre! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É um outro lado! É isso aí! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Nesse mundo! Vamos lá! Tomei um aqui! Tomei um aqui! Tomei um aqui! Tomei um aqui! Youtube! Youtube! Youtube? Vamos lá, vamos lá! Você vai sair daqui? Não é o jogo? Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Amar, você viu... Rambl? 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 Não existe nenhuma TV em português Não existe nenhuma TV em português Uma TV em português Obrigado. 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 você não aceita. se você não aceita, saco comigo. ok ok ok, você vai container ali, por que você não vai ganhar dinheiro? você não aceita, você não aceita? eu não aceita. você aceita aqui, eu aceita um aceita na aveia, eu aceita um aceita. eu sei eu aceito isso, isso é aceita? vou até um aceita, eu peguei no more, você aceita, você vai fazer aí. , M Narrador O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso, eu vou ver o cara. Onde tem o gerador? Tem que fazer um gerador. Não tem alguém, tem um pouco, é legal. O que é isso? Não tem um outro. O que é isso? Eu vou ver. Eu vou ver o que é isso. Eu não vi. Não, eu vou ver. Não, eu vou ver onde está. Eu vou ver onde está. Um saíram, tem um gerador na janvão. Seu que é isso? Eu vou ver o gerador. O que é? Não é pra você. Ele não tinha, ele responde com a presa entre vocês e você. Ele vai. Ele vai. Tirei o gerador de marcar, vou derrubar. Você vai. Ele vai. Eu sou um gerador de janvão. Eu vou fazer uma plaça só para ele. abi, tá? E o que é isso? Não? Peraí com a gente, deixa eu me lembrar você. Eu não tenho que ficar louco, eu não posso ficar aqui. É, essa é a problema, não sei como é, Deus. Eu acho que tem alguém que vai ficar um inimigo que é o 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 que é. Todos vão ficar. A louca não tem um grande, Amar? Sim. A louca não tem alguém ou é um grande? Já está indo. Me dê uma louca, vamos lá. Você tem um lugar bem, para você ir até um pouco. Nesse lugar. O que é isso? Eu me deixei de me matar, meu Deus! Eu me deixei! Não, não, eu me deixei! Eu me deixei, meu Deus, eu te peguei! Eu me deixei! Nossa, eu te peguei! Não! Se você quiser um dos outros, você vai ficar no Q, sabe? Olha, nós estamos em survival. O que é que você quer? Se nós, vamos nos chamar de um chave. Um chave. Aqui, você vai, você vai, você vai. Dê-me! Não, não, não. Não, não, não. Fave-me! Não, não, não. Onde está? Você está indo, você está indo? Sim! Eu acho que tem que ficaria com você. Eu vou ficar com você. Eu vou ficar com você. É muito rápido! É muito rápido! Eu vou ficar com você. Como você viu? Eu vou ficar com você. Eu vou ficar com você. Você a gente ficar ganado. Eu acho que você vai ficar com você. Eu tenho que ficar com você. Eu vou ficar com você. Eu vou ficar com você. Eu vou ficar com você. um rapido, um rapido, um rapido um rapido, fica mais rápido um rapido, fica mais rápido um rapido um rapido, não consegui ver ... ... ... ... ... . . Apenas Não, não estou sem nada. Não, não estou sem nada. Você pode ter cuidado com a minha mão. Você não sabe nada de te sentir? Eu preciso de você, eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar uma coisa aqui. Deus te abençoe. Eu vou 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 te abençoe. Você pode ter como statistics, estou começando a fazer agora. Não, eu vou te abençoe. Eu vou te abençoe. Eu estou para agora. Uma coisa muito interessante. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?